Bonjour mes amis mais um favorito do mês onde pra quem não sabe eu mostro algumas coisinhas que eu comprei e algumas coisinhas que eu fiz durante esse mês de janeiro e também de vez em quando quando tem pouca coisa eu mostro algumas coisas que eu já tinha antes de fazer o canal antes de ter o canal né vamos começar com a primeira primeira coisa é um presente que o bombom ganhou ele ganhou essa latinha aqui enjoy our cookies da valduco que vem com 10 cookies ele vem assim e embaixo dele tem um pouquinho eles são bem 10 cookies todos embaladinhos dentro dessa sacolinha alguém já deve ser já devem ter visto quem me segue no instagram já deve ter visto sacolinha e embaixo dele aqui ó vem uma camada de chocolate acho que por isso que eles vêm em baton desembalados e eu achei muito bonitinha essa latinha e ela vai servir para enfeitar o quarto dele acho que ele vai deixar na escrivaninha vai servir de porta trevos aqui embaixo também eu achei ela muito bonitinha o jeito dela de abrir é diferente você tem que pegar aqui ó e puxar tem aí aqui na frente esse aqui na tampa aqui na tampa o que é em alto relevo achei muito bonitinho um achado que eu gostei muito esse mês também foi esse coador de café que eu tava chamando de mini cafeteira a gente acostuma tanto com cafeteira que parece que esquece do coador de pano né então tem esse coadorzinho então tem esse coadorzinho que você põe o pó aqui dentro do coador óbvio deixa a caneta ou açúcar ou adoçante aqui embaixo né essa daqui não cabe mas eu acho que dá se pingar aqui no meio só dá pra usar essa piscina só pra exemplificar pra vocês coloco a caneca aqui com açúcar aqui e açúcar dentro da caneca pó dentro do coador e água fervendo aqui em cima né então você usa pra fazer meia colher acho que meia colher de sopa rasa pra uma caneca só dá pra fazer uma caneca por vez se não se for fazer mais de uma fica ralo o segundo vai ficar ralo né então muito bonitinho aqui eu achei uma gracinha e muito útil por exemplo se só você vai tomar café faz uma xícara só nesse aqui não gasta energia na cafeteira não faz um desse daqui ele foi 15 reais eu achei numa loja de utilidades domésticas essas lojinhas que vem de utensílios para o lar vou mostrar pra vocês também só não dá pra eu tirar é do lugar onde tá eu vou explicar pra vocês porque vou dar um corte aqui agora vou mostrar pra vocês mais um é um lachado só que do bombom esse aqui é o trem trem como o moço da loja falou como o atendente falou ele foi 6,90 por modelo mais mais simples né só puxar e eu tive que botar um arame aqui mais forte pra prender porque esse daqui é pra bicicleta de criança e essa do bombom já é meio que e juvenil então aqui esse aqui mais grosso de um lado prendeu mas do outro não pode colocar um arame aqui esse é o WG esportes é o modelo mais simples aquele vintage deve ser uns 30 e 50 reais e agora vou mostrar pra vocês outras coisas que as coisas que as coisas que eu fiz esse esse mês vocês já viram no DIY de brinquedo de janeiro o tangram que eu fiz em EVA né estão aqui todas as pecinhas eu fiz em EVA mas os mais você pode também de repente comprar se você quiser fazer presente de cartolina e passar um contact em cima ou mas eu gosto muito de fazer com EVA e eu gostei muito e tem que fazer ainda uma sacolinha pra guardar ele por exemplo por enquanto ele tá numa sacolinha de papel e eu gostei bastante eu já tinha feito ele outro há um tempinho só que ele perdeu alguma peça então eu fiz de novo e lembrei de fazer o DIY de brinquedo para dar essa ideia para vocês de uma brincadeira boa para as férias mas para o ano todo tanto para criança quanto para adulto ele é bem legal para todo mundo tem muitos tem muitas figuras para você pesquisar na internet outra coisa outra coisa outra coisa que eu fiz nesse mês de janeiro foram as almofadas que eu vou usar para colocar nas minhas cadeiras da minha mesa de jantar eu fiz eu pesquisei e vou colocar na descrição onde onde eu copiei os moldes eu pesquisei piso hidráulico no pinterest molde ou paterno vou deixar aqui na legenda como é que se escreve isso e fiz um molde peguei um desenho coloquei um em cima do outro e fui montando esse desenho e ficou muito bonito eu ia fazer para vender só que eu gostei tanto eu pensei assim que quando faço uma série o conjunto se vender beleza eu faço outra para mim mas eu pensei que quando eu faço uma série faço seis e uso para a almofada das minhas cadeiras as minhas almofadas elas têm a opção de você colocar uma almofadinha só colocar uma fitinha aqui e outra aqui e amarrar nas aquelas barrinhas da parte de trás então eu fiz essa nesse verde água escura fiz esse aqui nesse laranjinha também fiz nesse daqui cor de rosa que eu mostrei para vocês num vlog e esse daqui não é de piso hidráulico eu procurei outros mas eu só gostei desses três tipos aqui por enquanto mas vou procurar mais e fiz esse aqui e fiz esse aqui que não é um piso hidráulico não é um monte de piso hidráulico esse aqui é aquele motivo chevron que eu fiz esse aqui que eu fiz um amarelinho amarelo canário eu acho né ficou bem legal esse tecido aqui é um algodão cru que eu ganhei alguns metros desse tecido e eu tive a ideia de fazer essas almofadas e essas quatro aqui vão ficar para mim provavelmente até mês que vem em fevereiro eu devo mostrar mais umas duas que eu vou fazer um conjunto de seis almofadas para as minhas cadeiras então por hoje é só espero que vocês tenham gostado desse favorito dessa edição dos favoritos do mês dá um like se inscreve no canal clica no sininho para saber sempre que tem vídeo novo tanto minhas redes sociais quanto meus e-mails para contato estão aqui embaixo na descrição em caso de dúvida ou sugestão comenta aqui embaixo por hoje é só aí e aí e aí e aí e aí Amém.